e aí como você tá nesse dia maravilhoso de mais uma aula continuando a nossa sequência sobre formes do angular 1 do bimim tá bom o que nós iremos falar então sobre o ng form a passada a gente viu um pouquinho sobre o options e o disable e agora nós vamos ver como trabalhar com algumas funcionalidades específicas do form tá principalmente a partir de validação dela então por isso que nós temos essa diretiva para o form quando você usa o form só form só escrever form na navio ele o angular ele sobrescreve esse form de html com a nossa com essa diretiva dele onde nós temos diversas é facilitadores vamos dizer assim como assim os seus bom primeiro deixa eu te mostrar essa listagem de basicamente das classes que nós podemos utilizar utilizar também lógico no nosso código para melhorar a nossa interface com o usuário a nossa experiência do usuário tão conhecida como UX tá então o que nós temos o ng valid invalid que é lógico que ele vai mostrar algo ou alguma classe quando tiver o formulário válido ou inválido painting é quando você está utilizando o envio com a jax etc então você está esperando uma validação algo do tipo o ng pristine que é quando ele está puro quando ele não foi tocado não não tem modificado nada de nenhuma forma então é pristine tá e o dirty o dirty é quando ele já é sujo né ou seja foi modificado tá errado slide é ou seja modificado o submitted a gente já sabe se ele foi enviado mesmo ó tá escrito errado também no final porra e o touch e untouched é quando ele foi tocado a gente vai ver é classe a classe como elas trabalham e a gente trabalha elas em conjunto tá certo é eu vou mostrar antes de tudo algo que você tem que tomar cuidado quando você estiliza o ng invalid porque você pensa assim pô vou estilizar o ng invalid posso colocar um background red né vermelho ali pra falar que tá errado o negócio só que se você utiliza o que o atributo requited no input você ele sempre começa como falso então ele sempre começa inválido então já vai começar com os erros lá mostrando etc vermelho tá então quero mostrar pra você é um exemplo disso pra gente seguir daí cada classe daquela é entendermos como funciona tá então vamos para o código peguei um exemplinho que eu já fiz aqui antes tá o que que eu tenho olha o formezinho bem simples tá e aí o que que eu vou fazer eu vou ó não sei tem nada nele nada nada no form eu criei aqui apenas o que ó uma classe no css que o ng inválido toda ele vai colocar essa classe quando o formulário for inválido os campos estiverem inválidos tudo bem então vamos pensar aqui ó porra eu vou fazer aqui esse formezinho normal mas tem o requited aqui ó ó foi que eu tava falando slide vamos dar uma olhada como é que fica esse form aqui então ó isso aqui ó vermelho até você mudar ó ele não vai sair a classe do ng invalid porque porque eu tenho um requited ele precisa de um valor tá certo e se eu tiro o requited então ó ó que beleza menino tá certo olha que simples eu não fiz nada eu só usei a classe ng inválido então era já pra dar uma dica pra vocês cuidado quando for utilizar o ng inválido diretamente porque caso você utilize o requited teu form inteiro já vai tá inválido inicialmente tá essa já é a primeira dica antes a gente começar realmente a validar as coisas né e trabalhar com esses validadores do nosso form vamos rapidinho voltar pro slide pra dar continuidade aí sim que o bicho vai pegar e você deve ter visto então lá né ficou tudo vermelhinho no começo a gente sabe que o ng inválido tem que tomar cuidado tá quando está utilizando o requited bom agora nós vamos ver as duas formas que o angler nos provê para utilizarmos essas classes tá então o que eu vou utilizar vamos fazer com o ng valid e inválido tá e vamos fazer uma de cada forma primeira forma é via classe automática como é exatamente essa classe ng valid e ng inválido que ele fez ali é nosso exemplo anterior ele adicionou o ng inválido tá certo automaticamente e agora qualquer segunda forma que a gente não viu via expressão com ng class velho aí que começa a ficar melhor porque porque aí você já consegue tratar melhor direto campos tá nos campos esconder botões tem um esquema bom aí que vamos ver com isso aí tá então é vamos começar criando os estilos de css por estado válido que é o ng valid e inválido eu coloquei inválido porque não é ng inválido porque eu não quero que ele sete isso aqui automaticamente igual nós estamos fazendo anteriormente naquele exemplo do requited que o ng invalid era direto agora não eu tenho que definir quando vou mostrar que um campo é inválido tá por isso eu fiz dessa forma o css então veja como ng valid é atribuído automaticamente o invalid nós vamos utilizar dessa forma com ng class então como que fica ng class aí o atributo campo desse objeto que eu passo pra ng class é o nome da classe que está definida no css e o valor que vai ser passado é um booleano se você vai mostrar essa classe true ou falso só que esse valor vem da onde de user form que é o nosso formulário ponto name que é o que ó o nome do nome name atributo name tá então vai ser user form name user form e mail user form é birth sei lá qualquer coisa tá mas aí é o nome do campo ó e aí nós temos que é o que sempre definir o form senão não vai adiantar tá então por isso que eu já deixei aqui ó form name user form então ali você vê agora com dois campos que nós temos o name e o e-mail né então o que que é o name do campo e-mail é e-mail no user form e-mail tá vamos pro código ver isso que é melhor né bem mais fácil ver com código vamos fazer a mesma coisa que as outras aulas vão pegar vamos pegar o código da aula 11 salvar como aula 12 tá certo aula 12 sobrescrevendo aqui eu já tinha beleza o que que eu vou fazer eu vou pegar aquele h aquele form então que a gente fez no slide já dá para copiar e colar tudo bem então em vez desse p ó desse p vamos deixar os botões para fora que depois a gente reúsa tá certo eu vou deixar o form aqui ó eu vou colocar o boto vamos colocar para dentro do forma beleza então eu só peguei o código do que do slide e joguei na aula 12 só que a gente tem que fazer o que a gente tem que ter aquele css que a gente já falado tá então vou pegar aqui ó rapidinho da nossa apostila é claro que tudo isso que eu tô falando para vocês tem escrito no nosso repositório lá do bim instagram tá certo ó colei aqui o ng o valid e o invalid né ok ok fizemos o que precisava opa 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 aqui eu copiei um pouco pra frente já tinha aqui ó esse é o for já tava já tava com o código um pouquinho pra frente aqui pronto agora sim então agora nós estamos fazendo o que ó utilizando a classe a classe invélite quando deixa eu deixar um pouquinho mais um pouquinho maior nosso código tá então olha aqui eu estou utilizando a classe e velho quando o meu nome ou seja e user form name e user form name for e velho olha que beleza tá a mesma coisa no e mail bom então vamos dar uma olhada na nossa aula 12 né você deve tá achando um pouco estranho isso aqui tá verde né ó o meu o meu celeste tá fora do form pô suíça você não falou que era form não sei o que o caralho e tal então velho é que assim não precisa da tag form pro angler fazer esse tipo de validação se tá válido uma um input ou não tá olha que beleza porém é claro sempre é um porém se nós não utilizarmos o form né o name eu não posso utilizar essa forma aqui ó da minha classe desses valores que eu pego como objeto como uma expressão do angler tá certo não vai não vai acontecer isso aqui ó então só pra mostrar eu tirar o form você vai ver que vai ficar verdinho lá o negócio ó verdinho mas o meu formulário perdi aquela parte das validações que eu tô colocando como expressão tá então é sempre importante que você utilize o form com nem para que possa utilizar esse tipo de validação mais específica tá aí sim ó nossa aula 12 agora fica ok o nem eu tenho que escrever algo ó pra ele ficar verdinho e se eu apagar e não colocar nada ele volta para invalid tá ó vamos ver essa classe sempre acompanhar no console ó vaziozinho quando tiver vazio ó tá aqui ele é o que untouched 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 e pristine que é então ele é limpo isso aqui ele diz que ele é limpo isso aí já nos dá a dica aí do que a gente pode estilizar correto ng empty ó ng invalid tá certo e ele ainda fala que ng invalid required porque ele sabe que precisa é required que eu botei essa porra lá tá vou colocar aqui ó quando ele tá ok então ele muda para ó já é dirt tá certo você já tá com ng valid aqui então você já muda para dirt valid tá do pristine tava pristine vai para dirt e o invalid foi para valid tá bom fácil né bem simples de entender é esse esquema aqui o que que você achou então você notou que para passar valor booleano lá a gente tem o que é um padrãozinho né que é o que que o objeto que é o nome do form que vem lá do nem o qual é o campo que nós estamos buscando dessa classe que é o nem que é do input o nome do input então é nome do form nome do input e aí a da classe que é definida pelo engler para nos dar esse valor booleano ele sempre vai dar tru falso nisso daí galera tá bom só para você saber ter noção desse padrão para que aí a gente possa é validar melhor nossa eu é que tá vamos pegar aqui vamos voltar lá para o nosso código fazer umas coisinhas mais interessantes tá voltando aqui para o código o que que nós vamos fazer vamos dar uma olhada no nosso filha de quem na aula 12 ó aula 12 o que que tá acontecendo vamos começar arrumar isso aqui ele está mostrando que o meu nome é inválido mas eu nem comecei a escrever como ele tá falando que é inválido eu não quero que o meu campo mostre que seja inválido antes que eu comece a preenchê-lo claro né isso daí é uma é uma lógica correto então para o que que nós vamos usar aqui que se acha vamos utilizar o pristine como é que nós faremos isso só vamos nos aproveitar essa expressão então se ele é inválido com o inválido a gente precisa colocar um e nessa condição então ele só vai ser inválido quando for e o username inválido e e não for mais pristine então eu vou negar pristine tá a gente pode colocar dirt ali mas eu quero que deixe fique claro para você que a negação do pristine então quando ele sai do seu estado pristine 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 eu acho né pristine vamos ver ó olha só olha que beleza olha que beleza olha que beleza o meu nome agora eu preciso escrever e e apagar para ele ficar falso porque daí ele tá indo como vazio olha que beleza então ele só vai mostrar a nossa classe do inválido quando acontecer essas duas condições ele ser inválido e não ser mais pristine beleza legal né bem simples isso daí essa ideia vamos adicioná-la claro no nosso e-mail para ter o mesmo comportamento dos dois tudo bem olha interessante né então a gente já aprendeu a gente já aprendeu a utilizar o que vale em velho por estilo e o dirt a gente pode vamos fazer então uma coisinha com o dirt aqui ó rapidinho para dar a noção pegar aqui é uma classe vamos criar uma classe que dirty né para que seja cria alguma coisa quando ele estiver no dirt vamos colocar o background só para mostrar né essa diferença do dirt por pristine então o que eu vou utilizar agora é diferente ó agora vai ser diferente eu vou utilizar vou mostrar algo melhor não preciso nem utilizar essa classe dirty aqui não ó eu posso mostrar o meu botão apenas quando ele começa a escrever algo então ó vamos pegar aqui caceta aqui eu vou querer o que ó que o botão do add apareça só quando começar a escrever então o dirt vamos utilizar isso daqui ó vamos utilizar o ng disable agora para o add né para que aconteça se também ó ou 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 né se ele for um user form dirty né então não se ele for pristine se ele for pristine eu vou deixar desabilitado ó vamos lá primeiro vou deixar pristine 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 beleza agora eu vou opa legal ficou tudo ok né e aí e aí que agora nós já fizemos essa essa nossa ideia porém porém a gente não pode utilizar aqui ó o disable com o dirt tá eu poderia fazer algo com o e aqui ó né condicional também não não posso por causa que eu não estou editando vou deixar só com o pristine vamos pegar agora um exemplo para fazer com o dirt daquele jeito que ia falar aqui mesmo tá ó dirt opa bgc ccc né um cinzinha claro para fazermos o que para quando o cara escrever ali ó mostrar que tá escrevendo a gente pode colocar um dirt nele como é que a gente faz isso eu vou colocar aqui ó no name tá é só fazer o seguinte dar uma vírgula colocar a outra classe que é o dirt né a gente já teve essa aula de ng class em outro lugar é em outra aula desculpa outro lugar não né porra e aí o dirt eu vou colocar exatamente aqui ó e use informe nem dirt ó dirty dirty tá certo então vamos ver aqui foi no nosso name que a gente colocou quando eu começo a digitar ele fica cinza porque ele é dirty tá certo só cuidado né porque isso aí tá sobrescrevendo a nossa classe do invalid por que por que que você acha que tá sobrescrevendo o invalid ó eu vou mostrar para você aqui no html veja comigo que a classe adicionada ng dirt né o ng invalid tudo bem ele é adicionado aqui ó opa class isso ó desculpa isso mesmo ó tá aqui o ng invalid tá aqui ó tá certo porém 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 o ng dirt ele tá escrito depois do invalid certo então ele tem precedência maior porque tá depois se eu fizer isso aqui ó isso aqui é coisa de css galera não é javascript não ó se eu inverter ali a parte do css que que você acha que vai acontecer ó ele vai mostrar aqui porém ó ó lá quando ele vai pro meu invalid ele volta porque eu subi essa minha meu css essa minha regra isso aqui é tudo bem né galera não precisa não vamos focar tanto no css por enquanto mas é bom você saber o que aconteceu né eu não gosto de fazer as coisas black magic a gente tem que saber o que estamos fazendo nessa porra tá certo bom então a gente pegou aqui é valid invalid pristine dirty tá temos mais ainda classes né como quais classes que eu falei lá no nosso slide ó a gente tem pending que ainda vamos ver porque a gente não está trabalhando com a jax tem submitted que aí que vai vir quando o formular vai ser submetido porém a gente vai utilizar uma funçãozinha para isso tá então vamos fazer agora o código que é com uma que é o submit mesmo que a gente nem trabalhou isso daí ainda né tá bom vamos agora então fazer o submit né meu filho como é que nós faremos o submit me explique primeiro de tudo tá eu quero refatorar com você o nome do nosso form aqui ó user form pra que pra que eu tenha ele dentro do meu escopo do nosso user controller então pra isso é fácil utilizamos aquele objeto user e eu dou o nome de form então vai ficar user form agora no meu name tá a gente já vai ter que mexer em outras coisas já vai ver porque tá bom vamos agora colocar um data ng submit que é parecido com o nosso ngclick correto e aí eu vou chamar a minha função onde an user aí eu posso dar o nome de form é submit form né submit form ó submit form o nome da função que estou vou ter que criar no meu controller tá certo e o que que eu preciso passar pro submit form aham é o fio ó agora eu vou passar o user form aqui pra eu não perder o resto aqui a sequência eu vou até deixar aberto o meu testezinho aqui que já tá feito um exemplo bem simples tá onde eu tenho o meu ngsubmit que é a função que ia ser executada passando ngform tá certo que é lógico que nós temos que mudar algumas coisinhas né pra que isso funcione como por exemplo ó vamos deixar aqui a aula 12 eu mudei o nome do form e o ngsubmit por enquanto e lógico eu vou tirar esse click aqui do meu ngbutum tá vendo que eu não preciso mais dele ele não vai mais rodar uma função no click só no type submit que ele já tinha o type submit dele aqui ó tá certo vamos dar um confere ó na nossa aula 12 então vamos ver aqui beleza ó name tá aqui certinho verdinho apaguei não ficou vermelho não ficou vermelho né ó porque que você acha que então logo o dirt desculpa o invalid não tá funcionando ó ó não é uma classe automática né então ela depende do que o invalid depende dos nossos valores aqui então meu valor já não vem de user form vem de é vem de user form só que escrito de outra forma né vamos dizer assim eu vou modificar então todos esses user form que nós tínhamos para esse formato agora ó user.form porque ó eu tenho agora lógico a ligação com o nome correto do objeto né a gente só modificou o nome do objeto por enquanto por enquanto e aí temos o submit lá bom ah falta fazer o que meu querido a função do ng submit então pense comigo aqui ó quando ele submeter eu vou criar minha funçãozinha aqui tá bom é isso aqui ng submit é desculpa é submit form né submit sur o caralho submit form é isso mesmo então vamos lá ó submit form é o nome da minha função tá e o que que ela vai fazer o submit form ela vai receber o user e ela precisa adicionar esse user lá na nossa listagem então eu preciso chamar a minha função vmadd ó vamos colocar aqui ó vmadd passa o user tá certo eu posso chamar só add na verdade que eu tô dentro do escopo do meu controller aqui no meu function do controller lá em cima carai tá bastante a gente já vai pras próximas aulas tem modularização aí nosso código vai ficar separado que por enquanto tá azona essa porra aqui né fio então vamos lá eu vou só chamar o add user no meu submit form vamos ver o que vai acontecer eu vou deixar aberto o meu consolinho vamos lá ó pegar aqui um name qualquer suíça ó esse amarelo é por causa do autofill do chrome tá tem como sobrescrever o autofill do chrome também essa estilização que fica esse amarelo escroto pra caralho tá vamos lá ó o add olha o que aconteceu uuuu ele mandou o que um monte de é dados para nós que é o nosso objeto tá certo errei aqui no meu nome tá do meu form porque olha só a gente já tava porque como eu tava é tirei os outros códigos tinha esquecido que meu nome é user form aqui então não posso colocar o nome direto né então é tava como user.form vai virar agora user form o name é user.user form tá só para deixar separado desse ngmodel que uma coisa uma coisa senão ele vai estar sobrescrevendo aqui não ia dar certo tá então o name tem que ser diferente do ngmodel dos campos isso é meio óbvio né então vamos dar uma olhada aqui ó na nossa aula 12 como é que ficou o nosso submit então ó o amarelo é do autocomplete dessa porcaria aqui do chrome tá então dá para sobrescrever também esse autofill ou colocar para ele não ter autocomplete dá para você colocar o autocomplete off e aí não vai aparecer esse amarelo tá já vou ficar deixando claro que não é meu estilo isso daí então vamos adicionar ó e lá ô suíça deu certinho beleza e aí ó conseguimos é adicionar etc já temos todas as funcionalidades simples né e com um submit agora então a gente não tá mais utilizando o click diretamente nós temos um form que pode ser submetido de uma forma correta tá certo bom então vamos finalizar essa nossa aula na verdade é um exerciciozinho bem simples tá muito simples eu só quero que você não deixe adicionar um usuário que seja inválido tá aí meu irmão aí é com você quero ver que lógica que você vai aplicar em cima disso tá bom então nossa aula de hoje é isso aí ainda temos mais coisas para falar sobre forms tá então não é pode ficar sossegado aí na sua poltrona que vai ter mais aulas sobre esse tópico tá bom até mais bimim Música Música